Onda, onda, olha a onda 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 Vou te pegar Essa é a galera do avião Se ligue agora nessa nova onda Somos piratas, o que vem é vacação Vou navegar Com penda do adem do meu capitão Capitão já cadê dançando com a galera Nessa aventura que é pura emoção Olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Onda, onda, olha a onda Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai abalar Vai te molhar, vai te banhar Vai sacudir, vai abalar Molhou o seu rostinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o copinho Deixa que eu vou te ajudar Molhou